Oi pessoal, bom dia! Hoje eu tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar as duas novas moradoras aqui de casa. Vou começar com essa catleia aqui. Essa catleia eu paguei 5 reais nela, que eu comprei numa banquinha de um senhor que tem aqui perto de casa, uns 5 minutinhos aqui de casa, né, indo de carro, e eu paguei esse preço barato porque ela veio, ela tava com essa florzinha aqui quebrada, ó. É uma catleia branca, ele falou pra mim que é uma catleia híbrida, e eu vou deixar essa foto aqui, a foto dela pra vocês verem, tá? Eu comprei ela com a florzinha quebrada, mas a flor veio presa aqui, ó. Aí minha filha até pegou pra colocar no meio do livro pra guardar. Aí eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, tá? Então eu paguei esse valor porque ela tava com a florzinha quebrada, ó. Essa catleia eu vou replantar ela, depois eu faço vídeo pra vocês mostrando, replantando, tá? Que eu só vim mostrar mesmo as duas. E eu paguei esse preço super bom, porque ela tava com a florzinha quebrada, né? E o senhorzinho lá falou assim que é difícil vender depois quando tá sem flor, quando acaba a floração ou quando acontece isso. E eu falei que eu sempre falo aqui pra vocês que eu não ligo, né? De comprar uma flor, uma orquídea sem flor, né? Que eu me interesso pela planta, de tá cuidando, e depois no próximo ano ver a floração. E eu não me importo. Aí eu fui, meu marido me deu uma que tá ali atrás que eu vou mostrar pra vocês. E eu aproveitei e comprei essa daqui também, ó. Né? Com preço bom. Então, gente, é o que eu sempre falo. Se vocês verem uma promoção assim de orquídea sem flor, gente, compra que vale a pena, tá? Porque aí você vai cuidando e no próximo ano você vai... Se você cuidar direitinho, você vai ter a nova floração dela e vai ter a planta pra vida inteira. Com várias florações durante os anos, entendeu? Aí você sempre compensa comprar uma orquídea sem flor. Pelo menos pra mim compensa e eu sempre compro. E tem vários inscritos aqui do canal que também falam que compram, ó. Porque vale a pena. Você compra e vai cuidando pra depois ter as belezas que são as flores delas, entendeu? Ó, minha catleia. Aí o senhorzinho lá falou pra mim que é uma catleia híbrida. Como eu falei pra vocês que não entendo muito de nome de catleia, assim, esses nomes. Pra mim é catleia, é... Falaenopsis, dendróbio e tal. Mas nome científico assim, gente, eu sou péssima, não sei. E sempre falo aqui pra vocês nos vídeos, né? Então, ó, vou mostrar essa daqui primeiro, ó. Linda, tá vendo? Aí eu vou replantar, que ela tá plantada aqui nesse substrato que é brita. É uma mistura de tudo. Brita, chip de coco, carvão, casca de pinos. Acho que deve ter brita aqui no fundo. Só que esse substrato já tá bem ruinzinho, ó. Então, eu vou fazer o replante dela, depois eu vou mostrar pra vocês. E vou fazer o replante porque ela tá sem flor. Porque se ela tivesse florida, o substrato não tá tão ruim assim. Eu deixaria... Esperaria acabar a floração. Mas como ela já tá sem flor, vou fazer o replante e mostrar pra vocês depois, tá? E a outra que eu ganhei foi essa daqui, ó. Gente, vocês não imaginam o perfume que tá aqui em casa. Essa eu não tinha, ó. Tá vendo? Vou até... Deixa eu tirar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a famosa orquídea chocolate. Gente, vocês não têm noção do cheirinho. O pessoal sempre falava que ela é cheirosa e tal. Mas assim, eu mesma nunca tive uma, ó. Mas o cheiro é o cheirinho de chocolate mesmo, gente, ó. Muito gostoso. Vocês não têm noção do cheirinho que tá aqui no meu cantinho. Ó. Ela é muito linda. Essa aqui eu ganhei ontem. Tá vendo? Ó. É a Sherry Baby, que os outros falam. Não sei se a pronúncia tá certa, né? A Sherry Baby, orquídea chocolate. Popularmente conhecida como orquídea chocolate. E vocês estão vendo essas pintinhas aqui, gente? Essas pintinhas é característica mesmo dessa espécie. Não é doença, não é nada, ó. Tá vendo? Essas pintinhas são características das oncídios mesmo, tá? Então, ó. Eu quis mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda, ó. E o pessoal, vocês podem estar perguntando. Ai, você vai... Me perguntaram lá no grupo do WhatsApp se eu ia replantar ela... O nosso grupo que é o Amorquídeas, tá? E tá bombando, gente. Bastante gente aqui do canal lá que a gente fica trocando ideia. E me perguntaram se eu já ia replantar. Aí eu falei que não, porque o substrato que ela tá, ó. Tá vendo? O substrato ainda tá bom. Não tá com cheiro de mofo nem nada. E eu não vou replantar, porque eu também não quero correr o risco de perder essas flores, entendeu? Por mais que eu fale pra vocês que eu sempre compro uma orquídea e eu replanto com flor mesmo. Mas é só se o substrato estiver bem ruim, gente, ó. Tem essa daqui que eu já mostrei pra vocês que eu ganhei do meu marido, ó. Que foi a compra lá do Carrefour. Eu não replantei ainda. Por quê? Porque ela tá florida. Aqui, ó. Essa daqui. Ela tá florida. E o substrato dela tá bom. Não tá ruim nem nada. Não tá com cheiro de mofo. Não vi que tem algum problema. Então eu vou deixar ela terminar a floração, ó. Que tá cheia de botões. Tem essa outra astizinha aqui. Então essa daqui, quando acabar a floração, aí eu vou fazer o replante dela. Porque eu sempre gosto de replantar. Mas não vou replantar agora porque o substrato ainda tá bem, entendeu? Eu comprei ela. Vi que não tem problema nenhum substrato. Eu vou deixar ali. Agora, se ela tivesse com algum problema, cheiro de mofo, alguma coisa, eu já teria replantado mesmo florida. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu prefiro correr o risco de perder a flor do que perder a planta. Porque se você deixar a sua orquídea no substrato que já tá... Como é que fala? Que ele já tá ácido, assim, tá bem vencido. Aí vai começar a apodrecer as raízes da sua orquídea e você começa a perder a sua planta de baixo pra cima. Quando for ver, já tá murchando as folhas. Já tá dando doença nas folhas devido ao substrato que não tá bom, que tá ácido, entendeu? Então, assim, como ali eu vi que o substrato tá bom, eu vou esperar acabar a floração. Depois eu venho e replanto, tá? E essa daqui é a mesma coisa, ó. Não vou replantar que o substrato tá bom. Tá vendo? Não vou replantar. E quando acabar a floração dessa chocolate, aí eu venho e replanto. Olha que coisa mais linda, gente. Ah, eu tô apaixonada por ela. Sempre quis ter uma. Aí a gente foi lá ontem, passando, porque eu sempre passo nessa banquinha. Olha aqui o broto, gente. Tá vendo? Eu sempre passo lá e ontem tinha. E paguei um preço baratinho. Paguei 15 reais. Às vezes a gente fala preço assim, o pessoal nem acredita. E super barato, gente. Super em conta, porque é uma banquinha que fica na beira de uma avenida. Lá e o senhorzinho vende as orquídeas que ele traz do sítio dele. Então o preço é muito em conta, entendeu? Então eu comprei ela e tô mostrando aqui pra vocês, tá? Muito linda, né, gente? Muito linda. Ainda ganhar de presente assim, né? E eu comprei esse pacotinho aqui, ó. De casca de pinos, que depois eu vou estar replantando. Ainda eu tenho a casca de pinos ali do Orquidário da Quatro Estações. Mas eu vi esse substrato lá e eu gostei muito, ó. Tá vendo? Ele é bem sequinho, bem limpinho, ó. E tava um preço bom. Eu paguei nesse pacotinho aqui 5 reais apenas, ó. Aí eu comprei pra usar também. Que depois eu vou usar ele no replante dessa chocolate e da Catleia também. E comprei esse vasinho de barro aqui, ó. Ó. Esse vasinho. Que é o vasinho que eu vou replantar ela depois, ó. Tá vendo? É um pouquinho maior do que esse que ela tá, ó. E tenho certeza que ela vai gostar, ó. Todo furadinho, ó. Aqui é pra pregar na parede, né? Ó, esse furinho. Aí ele tem essa parte de trás aqui reta, ó. E todo furadinho, gente, ó. Vai ventilar bastante, tá vendo? E só que o problema de plantar nesse... Nos vasinho de barro é porque eles não retém muita umidade. Então você vai ter que regar mais vezes, entendeu? E o de plástico eu gosto bastante porque ele retém bastante umidade. Aí você ter a rega vai ser com menos frequência, entendeu? Mas apesar que esse tempo frio aqui é aquilo que eu falei pra vocês. A rega tem que diminuir bastante a rega. Então aqui ontem quando eu cheguei eu já fiz uma rega boa mesmo de escorrer por baixo do vaso. Porque ela tava bem sequinha. Então aqui como não tá muito quente, provavelmente hoje é domingo. Eu molhei ela ontem, foi no sábado, né? Então provavelmente eu vou molhar ela lá pra quarta ou quinta-feira. Se precisar, se eu ver que tá seco. Porque se tiver bem úmido ainda eu não molho, tá? Que eu ganhei ela ontem, foi sábado. Aí chegou aqui eu já molhei, tá? Então é isso, gente. O videozinho de hoje foi só pra mostrar essa menina linda aqui, a nova integrante aqui da família. E falar que o cheiro dela realmente é... Nossa, é muito gostoso. É o cheirinho de chocolate mesmo, tá? Então o vídeo de hoje foi esse. Aqui, ó. Depois eu vou fazer o replante da Catleia. Essa aqui eu já vou replantar hoje mesmo. Aí eu vou gravar, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Vou fazer o replante dessa Catleia aqui, ó. Linda também, não é porque tá sem flor que a gente não vai falar que é linda, né? E vou deixar a foto dessa daqui pra vocês, tá? Que é uma Catleia, que a flor dela é branca, tá? Catleia híbrida, que o senhorzinho falou pra mim, tá? Então é isso, gente. Ó, esse foi o videozinho de hoje. Quem gostou, deixa o joinha, curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes, o Instagram, o canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. O e-mail aqui do canal é o Karina M Souza, um 979, arroba gmail, ponto com. E tem o meu Facebook, que é o Karina Moura. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, eu amo Orquídeas, deixa o número aqui nos comentários. Ou então manda pelo direct, pelo messenger, até pelo e-mail, que assim que eu ver seu número, eu já te adiciono lá no grupo, tá? E se você deixar aqui nos comentários, assim que eu anotar seu número, eu já pego pra ficar vendo o número de vocês, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo, pessoal, ó. Vou terminar encerrando com essa maravilha. Tchau, pessoal, beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!